Música Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos quatro convidados. Primeiro, Ricardo Linhares, secretário municipal de administração, fala sobre o gerenciamento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Na sequência, Roberto Tavarnaro, advogado, nos explica quais são as nossas garantias constitucionais dentro da República Federativa do Brasil. Depois, teremos um professor, Murilo Correia, nos explicando qual a relação entre TV, filosofia e política. E, por fim, outro professor universitário, doutor em jornalismo, Sérgio Gadini, nos conta como funciona o processo de manipulação da informação. Voltamos em instantes. Música Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos conversar com o secretário municipal de administração da Prefeitura de Ponta Grossa, Ricardo Linhares. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Estou sempre à disposição quando eu posso. Secretário, justamente esse é um dos fatores interessantes da sua função. O senhor trabalha praticamente o dia inteiro, às vezes, inclusive, nos seus horários de folga, porque a secretaria de administração é uma secretaria meio, não é uma secretaria fim. E, como secretaria meio, ela acaba atuando em diferentes operações da Prefeitura. Praticamente, o gerenciamento da máquina pública passa pela sua mão. E é óbvio que isso exige um esforço muito grande. Mas eu gostaria que o senhor me relatasse, basicamente, qual é a função primordial da secretaria de administração para que o público em casa possa entender um pouco melhor. Veja bem, Ney. Nós temos, na minha pasta, eu tenho 11 diretorias. São 11 diretorias. Começa pela porta desentrada, pela praça de atendimento, até a central de veículos que está sobre a minha administração. Então, são várias diretorias que eu tenho que estar atendendo ao mesmo tempo. Eu tenho o RH, tenho a informática, tenho a central de veículos. Então, são vários departamentos e diretorias. Tem o patrimônio, que está comigo também. Então, são várias coisinhas que a gente tem que estar atendendo ali na Prefeitura. Bom, só recursos humanos é um volume considerável de trabalho. São 8.500 funcionários, né? São 8.500 funcionários. Se veja só, era uma secretaria, o prefeito juntou as duas, né? Então, a gente também está atendendo recursos humanos. E tem toda a parte de atendimento ao servidor também, né? Que faz parte da administração e do recurso humano. Secretário, o senhor falou da central de veículos, que foi justamente uma criação sua, com o objetivo de economizar dinheiro para a Prefeitura. E o senhor tem conseguido isso. Poucas pessoas sabem, né? Porque o senhor nem sempre aparece em frente às câmeras. Mas o senhor tem conseguido isso. O senhor tem conseguido economizar dinheiro para o erário público. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente como tem sido essas operações. Veja, Ney. As mudanças são muito difíceis de aceitar. As pessoas são meio reticentes a mudanças. E a gente criou, nessa segunda administração do prefeito Marcelo Rangel, a central de veículos, com o intuito de fazer economia de combustível, de manutenção de carro, de toda a logística dos veículos estarem na rua, a gente está fazendo uma economia muito grande. Em combustível, nós economizamos no primeiro ano, basicamente quase 3 milhões de litros de combustível. Então, é um número muito grande, por só racionalizar as coisas. Então, a gente faz uma administração com o pé no chão para poder economizar e fazer que a prefeitura gaste o menos possível. Até porque a nossa cidade é grande. Ela tem uma malha urbana imensa, similar à malha urbana de Londrina. Nós não temos a mesma população de Londrina e nem a mesma arrecadação de Londrina. O Blumenau, que tem a mesma população, fatura um bilhão a mais do que Ponta Grossa. Então, é preciso lidar com esse tipo de realidade, sempre com um ajuste fino na caneta. Sim. Veja só, o que acontecia muito sem a central de veículos, que nós estamos dando exemplo, é que a gente fazia o mesmo veículo, ia para o mesmo local, vários veículos. Então, tinha 4 servidores com 4 veículos indo no mesmo local. Então, a gente vai com um veículo, leva os 4 servidores no mesmo local. Então, isso a gente administra dessa maneira, economizando para o município. E entre as medidas, o senhor falou agora dessa medida de racionalização de recursos, recentemente, isso foi uma conquista, um maior contrato da história da prefeitura de Ponta Grossa, 60 milhões de reais. Parte desses 60 milhões vão justamente para a área de TI, de tecnologia da informação, que o senhor administra também. Isso. Veja só, esses 5 milhões vão nos ajudar em muito, em mudar a tecnologia da prefeitura. Nós temos vários sistemas de folha de pagamento, de atendimento ao servidor, atendimento ao usuário, que é o munícipe. Então, a gente vai melhorar esse trabalho. Nós vamos ter que comprar mais máquinas, nós vamos melhorar o nosso atendimento ao munícipe. Com tecnologia, nós vamos... vai ter novidades aí. Porque é uma coisa interessante. Quando outras prefeituras do Brasil já estavam informatizadas, Ponta Grossa é uma cidade grande, então, eu me lembro que a prefeitura de Ponta Grossa ainda usava papel e caneta. Isso no final dos anos 90. Daí depois, acho que se não me engano, no ano 2000, houve um início de processo de informatização e as coisas foram caminhando. Com um investimento que... Hoje a tecnologia é muito mais avançada, a gente está em 2018, se passaram quase 18 anos. E com esse investimento que vai ser feito agora, administrar a coisa pública vai ser muito mais fácil, acredito, para visualizar justamente qualquer recorrência de recursos públicos que não seja necessário, correto? Correto. Veja só, nós estamos implantando ainda dentro da prefeitura um novo sistema de atendimento ao servidor e ao munícipe, que é o SEI, é um sistema de atendimento que o mesmo Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região de Porto Alegre usa. E nós conseguimos esse sistema a custo zero, graças ao nosso juiz federal, Buxinec. Doutor Antônio Buxinec. Ele nos concedeu isso, a gente foi a Porto Alegre, nós conseguimos esse sistema a custo zero, e que nós estamos implantando na prefeitura. A ideia desse sistema é acabar com o papel dentro da prefeitura. Todas as pessoas vão ter acesso, inclusive pelo celular. Isso é fantástico, então fica muito mais fácil de acompanhar todos os processos. É transparência também. É transparência, todo mundo tem acesso a esse sistema, é só entrar no portal. Nós estamos implantando internamente primeiro, como eu te falei, aos servidores. Alguns pagamentos a gente só faz por esse sistema, porque, como eu te falei, a mudança, ela... Gera resistência. Gera resistência, a gente tem muita resistência, mas nós estamos vencendo essas barreiras. É uma questão de hábito, né, secretário? Hábito, hábito. Mas já muda, isso já muda. Secretário, a administração do prefeito Marcelo Rangel tem se caracterizado como uma das melhores do sul do Brasil, com certeza. A cidade é considerada uma das melhores do país para se viver, tem recebido investimentos, o que não é fácil nesse momento de crise que a gente vive. Isso tem facilitado o seu trabalho? Ou seja, esse bom momento que a cidade vive? Ou, na realidade, é um desafio a mais perante a sua função, que é vital de gerenciamento da máquina pública? Veja, nós... Essa segunda administração do prefeito, ela está melhor do que a primeira, porque a gente aprendeu muito. Nós apanhamos bastante e isso nos trouxe calos e nós aprendemos com isso. Nós estamos com uma equipe muito boa, muito coesa, muito harmoniosa. Então, cada secretário sabe fazer o seu papel, está com o seu papel definido e se ajudam mutuamente. Então, está muito fácil de trabalhar, porque todos entendem qual é o nosso objetivo final. Atender a população de Ponta Grossa. Isso, obviamente, facilita a tarefa. As pessoas falam que a máquina pública é muito grande, ou seja, tem 8.500 servidores. Mas, na verdade, para atender a população com tudo aquilo que a Constituição exige, é mais ou menos esse o número, não é, secretário? É. Veja só, em 2017, nós fizemos uma economia em relação a 2016, em questão de 10 milhões de reais em horas extras. Fantástico. Em 2018, nós também estamos nesse mesmo patamar, estamos economizando em horas extras. Apesar que a gente está com deficiência de funcionários, tanto é que fizemos um concurso agora recentemente para trazer mais funcionários para a Prefeitura. Porque a gente está com deficiência, a gente sabe disso. Mas estamos trabalhando com o pé no chão, sem gastos, economizando aonde que a gente pode. Eu tenho percebido isso. Eu não sabia que o volume de economia tinha sido tão grande. 10 milhões de reais, sonho em horas extras. Em 2017, em relação a 2016, economizamos 10 milhões e 200 mil reais. Bem, esse dinheiro, obviamente, acaba sendo revertido para áreas que são essenciais, como saúde, educação, que são secretarias, as secretarias que mais consomem recursos da Prefeitura. Pouca gente sabe, mas a Constituição determina 15% do recurso do município em saúde, e a Prefeitura de Ponta Grossa aplica mais de 26%. Chega a 30% em alguns meses. Acho que 26% dá na média. Justamente porque nós temos dois hospitais que seria a responsabilidade do governo do Estado e não do município. Exato. Mas a saúde tem que ser cuidada e está levando bastante gastos e a gente está tentando economizar para suprir isso. Porque a população precisa. A administração do prefeito Marcelo Rangel pegou a saúde num caos e transformou ela numa realidade. Hoje ela está numa normalidade, deixando a população mais tranquila, sem problema com a saúde. O senhor acredita que isso está sendo estudado na Prefeitura, até o prefeito Marcelo Rangel já mencionou isso. Vocês ainda analisam a possibilidade da municipalização da saúde, ou seja, dos recursos da saúde? Nós estamos fazendo um projeto para fazer a saúde uma fundação. A gente vai economizar e muito com isso, em torno de 11 milhões de anos. Realmente é uma economia considerável. Só transformando ela em fundação. A sociedade ajudando, como a Associação Amigos do Hospital da Criança vem fazendo, também facilita o trabalho da coisa pública? Facilita, porque a gente precisa de parcerias. Ninguém faz nada sozinho, Ney. Ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos da população, nós precisamos do comércio, nós precisamos da indústria, que participem disso. Porque nos ajudem muito. São pessoas que vão colaborar. Colaborem muito. Inclusive o doutor Bochenek nos ajuda muito nesse sentido no Hospital da Criança. Isso é verdade. Secretário, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Essa entrevista é tiro curto, esse tipo de entrevista é tiro curto. Eu gostaria que o senhor fizesse considerações finais em relação àquilo que pretende desempenhar agora e os planos para 2020 na Prefeitura. Veja, Ney, nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Um trabalho com muita competência para poder levar a população o melhor para a cidade. Nós queremos o melhor para a cidade. Queremos um desenvolvimento para a cidade. O prefeito está fazendo um trabalho, trazendo as indústrias, trazendo mais impostos para a Prefeitura, para a gente arrecadar mais, gastar menos. É esse o segredo. Arrecadar mais e gastar menos. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Estou sempre à disposição. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.